A cada gol que Vinícius Júnior se marcar, ele vai ganhar um pontinho de overall, assim como fizemos já com o Neymar, caso você não tenha assistido ainda. Cardzinho, a gente já fez o experimento com o Neymar, chegou a vez do Vini Júnior, tá? Então estamos aqui no início da temporada com o Real Madrid sem mexer em nada, Vini Júnior aqui padrão 84 de overall. A ideia do experimento é simplesmente não mexer no time, tá? Só o que for necessário, tipo, se eventualmente tiver alguma lesão, expulsão, enfim, fazer as substituições aí necessárias. Mas o foco é no Vini Júnior, então se ele marcar gol, a gente dá um upgrade para suas habilidades. Vambora! Estreia do Campeonato Espanhol contra o Alavés. Bora, vamos ver se o Vini vai marcar, começando a marcar ou não. 2x1, Benzema e Asensio. O Vini Júnior foi substituído, não marcou gol, não ganha upgrade. Jogo contra o Levante, fora de casa de novo, hein, mano? Real Madrid aqui numa sequência inicial, duas partidas fora, temos um gol do Vini, beleza. Um gol do Vini, então ele vai ganhar um pontinho. Notem que o Vini Júnior está com 84 de overall, beleza? Agora, magicamente, ele tem 85. Vai, Vini Júnior, faz mais gol pra gente. Que isso, mano, mais uma partida fora de casa do Real Madrid nesse início de temporada pelo Espanhol. Que doideira. 3x1... Vini Júnior marcou! Ele vai pra 86 de overall. Pronto, ele já ganhou o seu update aqui, o seu upgrade, na verdade, foi pra 86, galera. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês, né? Deixa o like, tá? Enquanto isso, eu vou mostrando como estão as suas habilidades. Eu vou notando que ele está com aceleração e angelidade ali muito boa, né? Enfim, ele vai ficar ainda mais apelão, basta ele marcar gol. Depois que a gente chegar em 99, a gente vai melhorar as suas características, que ele tem 4 no momento. E depois de uma sequência jogando fora, agora o Real vai jogar em casa e, detalhe, né? O Real está liderando o campeonato aqui com 9 pontos. Mesmo time, sem mudanças. Bora. 2x1. Rapaz do céu, o Vini Júnior marcou 2 gols. O que isso quer dizer? Ele sai de 86 e vai para 88 de overall. 88 de overall, um grande destaque aqui, manos. Ali, ó. Aceleração, agilidade, fôlego, pique. Tudo 98, praticamente 99 já. O Vini Júnior já é muito apelão e ele está evoluindo muito rápido, porque ele está metendo gols nesses jogos iniciais. Detalhe, olha a estatística do menino. 4 jogos, 4 gols nesse início. É só o início. Está melhor que o Ney. Olhando o calendário rapidinho, agora vai ficar pesado, hein? Começa a Liga dos Campeões e tem vários jogos do Campeonato Espanhol. Vamos ver como isso vai acontecer aqui com o Real Madrid e com o Vini Júnior. O grupo do Real na Champions tem Inter, Shakhtar e o Mechelen. Vamos lá, jogo fora, jogo pesado, hein? 2x2. Benzema marcou. O Dzeko também. Alaba e Lautaro. Então o Vini passou em branco. Bom empate, né, manos? Bom empate, pelo menos fora de casa aí. O empatezinho não é tão ruim. Voltamos pelo Espanhol agora. Valencia e Real Madrid. Eita, Vini Júnior deixou dele de novo. Ele já vai para 89, mano. Está evoluindo muito rápido. E ele já ganhou seu upgrade aqui, mano. Se liga, velho. Como ele está apelão, manos. Será que o Real Madrid vai continuar 100% no Espanhol? Vamos lá, hein? Mais uma partida. 1x1 não perdeu, pelo menos. E o Vini não marcou dessa vez. Carvajal fez e o Baba empatou. Mais campeonato espanhol e um jogo chato. Vila Real e Real Madrid. E 3x1. Vamos lá. Casemiro, Rodrigo e... Cross. Beleza. Importante que o Real venceu. Mentira. Eu queria que o Vini marcasse. Voltamos pela Champions League, hein? Real Madrid e Shakhtar precisamos vencer. Depois do empate na primeira rodada. 4x1. Tem que ter gol do Vini agora, hein? Cross, Valverde, Benzema e Cross. Hum... Sem gol do Vini. Espanhol e Real Madrid. Vamos lá. 2x2. Benzema e Valverde. Mano, agora o Vini parou de marcar gol, né? Parou de marcar gol. Então, por enquanto, ele fica ali, ó, parado com 89, o que não é ruim. Olhando aqui o elenco do Real Madrid, que é bom, ele só tá abaixo do Benzema e do Courtois, beleza? Se ele chegar a 91, ele já vai ser o melhor do Real Madrid em questão de atributos, né? Habilidades. De overall. Agora, olha que da hora. O time vai ficar descansando praticamente duas semanas seguidas. Então, 100% agora contra o Atlético Clube e Bilbao. E para esse jogo, vamos ver o que aconteceu. Vini Júnior marcou. E com isso, ele chega a 90 de overall. Tá ficando fraco o menino, rapaziada. Se liga, hein? Olha isso. Segura o nosso menino, Vini Júnior. Liga dos Campeões. Tá faltando um pouco de Vini Júnior aqui, né? Por enquanto, ele passou em branco na Liga dos Campeões. Será que vai passar em branco de novo? 1x0. Vini Júnior. É isso que a gente quer ver, Vini Júnior. Mais um gol dele e vai para 91 agora. Com 91, mano, vamos dar uma olhadinha aqui nos seus atributos. Ritmo 98. Condução ali tá forte. Ó, aceleração e agilidade já tava fortíssimo. Precisa melhorar o quê? Força ainda tá meio baixo. Visão, frieza, enfim. Mas ele tá ficando muito apelão. Essa é a verdade. E agora temos o clássico, Barça contra Real Madrid. Detalhe, olha a tabela rapidinho. O Barça não aparece entre os seis ali, ó. Real Madrid, Atlético de Madrid e outros. E o Barça nada. Tá na oitava posição. É o clássico, é jogo difícil, mas não para Real Madrid. Que venceu por 2x0 o gol de Benzema e Kross. Mais uma partida pelo Espanhol. E, dessa vez, o Vini passou em branco, mas o Real venceu. Agora, 4x0. Vamos lá. Modric, Vini Júnior marcou uma vez. Mas, com isso, ele chega a 92 de overall. E aí, mano, o ritmo chegou a 99. Agilidade, aceleração, equilíbrio. Ele tá com vários atributos em 99, o que é muito bom. Agora, a gente acabou empatando aqui na Liga dos Campeões, né? E o Vini deixou dele. Vai ganhar mais um upgrade. Boa. Mas o Vini tá mandando bem, hein? Tá fazendo uma temporada boa. E foi o primeiro gol dele pela Champions. O que é legal também. Com o 93, ele tá sobrando no elenco, né? Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Benzema com 90, Courtois com 90. São aqui os melhores. Mas depois vem... Mas, na verdade, agora, né? Vini Júnior aí com o seu upgrade nos últimos jogos. Chega a 93. E ele tá ganhando ali um potencial dinâmico mais 2. Então, estaria com 95, mais ou menos. Tá numa fase incrível. E agora, Real Madrid e Rádio Valecano. Deu aqui empate 2x2. E o Vini deixou dele. É assim que eu gosto, Vini. Muito bem. Na temporada, Vini Júnior tem aí 10 gols em 17 partidas. Uma nota aí de 7,6. Tá bem legal. E agora, com 94 de over. O time teve mais duas semanas de descanso. Vamos ver se o time consegue jogar bem contra o Granada. 3x1. E olha isso. Pera lá. Vamos lá. O primeiro foi o gol do Cross. E depois, o Vini Júnior marcou duas vezes. Meu Deus do céu, amigos. Vamos ver o upgrade que ele vai ganhar agora. Então, esse é o Vini Júnior antes do upgrade. 94. Ele vai para 96, tá? É isso. Com 96, ele chega a ter finalização 96 também. Então, o Vini Júnior está finalizando muito bem. Condução 98. Olha a quantidade de 99 de atributos. Aceleração, agilidade, equilíbrio, força, folha, impulsão, pique, reação. O moleque está pegando fogo. Jogo contra a Inter pela Champions League. Pesado. E aqui deu ruim, hein? Vidal, que vai para o Mengão, mano. Olha aí, ó. Vidal fez o gol e o Inter venceu. A Inter, né? Cara, acho que é a nossa primeira derrota na temporada. Eu acho que foi isso. Precisamos reencontrar o caminho da vitória e vamos jogar contra o Sevilla. Terceiro colocado do Espanhol. 2x1. Vini Júnior. Yes! Ele está com 96, é isso? Já nem lembro. Ele fez uma vez. Vocês viram, né? Modric e Vini Júnior. Ele está com 96. Vai chegar a 97 de over, tá? Só para vocês terem uma ideia. 97. Aquele Marcelo Mutante do draft tem 97. O Vini Júnior está chegando a 97 agora. 97. E olha aí. Dá uma olhadinha como isso está ficando. Que isso, mano. Eita, nós. Real Sociedade e Real Madrid. 3x1. Vini Júnior marcou. Uma vez vai chegar incríveis 98 de over. Está aí o menino com 98. E agora o time precisa se recuperar aqui na Champions League. Vamos ver se o time vence o Shakhtar fora de casa. Ok. 2x1. Mas o Vini não marcou. Passou em branco. O importante é que o time venceu, né? Pelo menos isso. Teremos um clássico brabíssimo, né? Real Madrid contra Atlético de Madrid. Detalhe. Se a gente olhar a tabela, está assim. O Real tem 40 pontos em primeiro. O Atlético está em segundo com 5 pontos atrás. Se a gente vencer, a gente pode abrir 8 pontos para o segundo colocado. Você não ouviu errado. Só que o jogo é... Não, é na nossa casa, hein? Vamos ver. O que vai rolar? Foi. 3x2. O Vini marcou. O Vini marcou uma vez. Meu Deus do céu. Vocês sabem o que é isso? Ele vai chegar a incríveis 99 de overall. Vini Júnior com 99. Notem que tem alguns atributos ainda abaixo, tá? São os atributos de goleiro, basicamente, e de defensor. Mas o resto está em 99. E isso já foi suficiente para deixar ele com 99 no geral. Mas, depois que ele marcar mais um golzinho, a gente vai deixar ele com todos os atributos no 99. Até os de goleiro. É isso. E o time segue passeando o Campeonato Espanhol. Vai descansar uma semaninha. Vai pegar aí 100% o outro time aí. Que é o Cadiz. Vamos lá. 2x2. Modric e Vini Júnior. Então, chegou a hora de deixar ele no instinto superior. Quem assiste Dragon Ball vai entender. Vini Júnior, na sua melhor forma possível? Ainda não, amigos. Agora é o seguinte. Ele vai marcar mais gol, provavelmente. E aí, ele vai ganhar 5 estrelas em perna ruim. E é ganhar 1 estrela por gol. Mas ele já tem praticamente aí 5 nos dois. Em fintas e perna ruim. Então, vai ganhar em perna ruim. Depois que completar, vai começar a ganhar atributos a cada gol. Na verdade, características, tá? A cada gol, ele vai começar a ganhar características. Ele já tem 4. E outro detalhe interessante. A gente chegou na metade da temporada. Então, vamos dar uma olhada geral. Metade da temporada aqui. 44 pontos. O Real Madrid vai liderando bem tranquilo. O Vini Júnior é o artilheiro do Espanhol com 14 gols. E vamos ver quem tem mais assistência. Soares aí, do Atlético de Madrid. Na Champions League, o artilheiro é o Lewandowski. E na assistência, temos o Barella. Olhando estatísticas, o Vini Júnior tá com 16 gols em 24 partidas e 4 assistências. Então, 20 participações diretas em gol em 24 jogos. O que é muito bom. E tá com 99, né? Tá em estilo superior total. E agora, as aventuras de Real Madrid e Vini Júnior continuam. Segundo turno, 2x1. Vini Júnior vai ganhar 5 estrelas de perna ruim. Pronto. 5 barra 5. 5 fintas, 5 pernas ruins. Vamos ver se ele vai aproveitar mais isso pra marcar ainda mais. 3x0. E o Benzema meteu um hat-trick, hein? Nossa Senhora. Agora temos um jogo interessante. Supercopa da Espanha contra o Barcelona. O time tá descansadinho e o Barcelona também tá descansadinho. Bora pra partida. 1x0. Gol dele. Vini Júnior. Meu Deus do céu. Ele tá demais, mano. Tá aproveitando muito. Eu acho que ele tá melhor que o Neymar quando a gente fez aquele experimento. É. Ele tá aproveitando demais essas habilidades que ele tá ganhando. Bom. Ele ganhou chute colocado de característica, tá? Então, adicionou mais essa para as suas aí. E agora tem chance de ser campeão da Supercopa. Eliminou o Barcelona. Vai enfrentar o Bilbao. Vamos embora. Perdeu. E o Vini Júnior perdeu um pênalti, mano. Cara, o time tava invicto na Espanha a temporada inteira, tá? Chega na final da Supercopa e eliminou o Barcelona. E perde pro Atlético Bilbao. Não dá pra entender, mano. Se amarelaram aqui, hein? E o detalhe é que vai enfrentar o Atlético Bilbao de novo. Só que agora pelo campeonato espanhol. Será que o Bilbao vai acabar com a invencibilidade do Real na La Liga? Não. Na La Liga não tem jeito. 2x0. Vasquez e Benzema. Real Madrid e Elche. Hum. Tomou de 3. Só que o Vini Júnior marcou um gol. Vai ganhar mais uma característica. A gente me perdeu finalmente no Espanhol, hein? Que triste, mano. Dá pra ter que ir esse jogo aí, pô. Manos, eu adicionei mais um. Acredito que seja Passes com Firula. Posso estar errado, mas acho que é isso, tá? Passes com Firula. E agora eu vi que o time tá com um problema, manos. O problema é que tem dois jogadores aqui machucados. O Valverde e o Carvajal. Então acredito que seja isso que esteja atrapalhando o time. E agora é o seguinte. Começa a Copa da Espanha, né? A Copa do Rei. Então teremos Copa do Rei. Teremos La Liga e Champions League acontecendo ao mesmo tempo. Isso pode ser ruim porque vai cansar bastante o elenco. Rapaziada, o Hazard pedindo pra entrar. Como é que ele vai entrar contra o Vinícius Júnior 99? Não vai. 3x2. O time volta a vencer e o Vini Júnior marcou de novo. Bora ganhar mais características. Agora ele ganhou ali, ó. Bicicletas, tá? Então ele pode meter uma bike no meio do jogo. É isso. Real Madrid e Granada. Real Madrid vence ou perde? Venceu. 3x2. O Vini Júnior marcou uma vez. Agora o atributo que ele ganhou, a característica na verdade, é bate faltas com forças. Com força, na verdade, né? E agora essa notícia aqui é a melhor, né? O Vini Júnior é a grande revelação do Real Madrid. O cara com 99 de overall, mano. Não só do Real Madrid. Ele é o melhor jogador do universo, FIFA. E ele tá brigando aqui pela artilharia. Se liga, ó. Ele tem 17 gols em 23 partidas. Tá muito bem o Vini Júnior. Contra o Villarreal, o Real volta a vencer. E o Vini Júnior marca de novo. Meu Deus, mano. Agora ele ganhou aquela característica. Jogador consistente. Olha o monstro que estamos criando, mano. Chegamos na fase de mata-matas aqui da Champions League. Então a gente vai pegar o Borussão. Se liga os outros confrontos aí. Vamos ver se o time consegue ir longe na Champions. Eu ia falar Libertadores. Às vezes eu não sei o que acontece com a minha cabeça. Enfim, bora pro jogo. 2x2, hein. 2x2. O Vini Júnior marca duas vezes. Então eu tenho que adicionar mais duas características pra ele. O Haaland marcou uma e o Balei errou na outra. Foi um resultado ruim pro Real, mano. Ele ganhou agora a liderança e outra característica que eu nem sei. Que não tá aparecendo aqui. Mas ele ganhou mais duas. Se a gente vir aqui em desenvolvimento. Aparece um pouco mais. Ele tá com 11 características, tá? Eu esqueci de mostrar a quantidade que ele foi ganhando aqui. Adicionando por esse painel. Mas beleza. Ele tá com 11. Mais uma partida. 3x1. Mais um gol do Vini Júnior. Com isso ele chega a 12. 12 atributos. Passe com efeito. Eu não sei se ele já tinha. Porque às vezes eu adiciono ali e nem vejo, mano. Só vou adicionando. 3x2. Mais uma vitória pra casa. Ih, rapaz. Vini Júnior foi expulso. Ou seja, vai tá fora do próximo jogo. Já pulei o jogo que o Vini Júnior tava suspenso. 4x2 contra o Real Sociedad. E agora temos o encontro contra o Borussia. Primeiro jogo foi 2x2, tá? Deixa eu ver aqui se o Valverde tá de volta. Que ele tava machucado. Ainda tá machucado. Vamos ver se o Real consegue passar de fase. Jogo difícil. Vamos. Não aguentou. Não aguentou, mano. Com o Vini Júnior 99 o time não conseguiu passar contra o Borussia Dortmund. Eliminado na Champions. A gente já viu que o time vai muito bem em pontos corridos. Esse time do Real Madrid aqui nesse desafio. Porém, quando vai em uma eliminatória, um jogo decisivo, o time meio que dá uma amarelada. Agora temos Campeonato Espanhol e Copa do Rei pra focar. 3x2. Não. Sem gol do Vini. Mais um é o clássico. Mano, o Barça tá na nona posição no espanhol. Tá muito mal. Vai massacrar? Não. 2x2, mano. Ih, rapaz. Vini Júnior parou de marcar gol. Agora o time foi lá e meteu 4x0. Vini Júnior marcou duas vezes. Notem que ele está com 12 características. Vai pra 14. Como prometido, 14. Lateral longo e teve outra característica que ele ganhou aí, mano. O homem tá brabo. É uma pena que o Real Madrid foi eliminado na Champions League aí precocemente. No espanhol vai passando o carro. Mais uma vitória. Mais uma vez. Vinícius Júnior marcando. E tá com 15 características. Ele ganhou cabeçada forte agora. Até cabeçando bem ele tá, mano. Galera, rolou aqui a Copa da Espanha, mas eu não me dei conta. A gente foi eliminado pelo Mallorca. 2x1. Eu nem me liguei que a gente tinha sido eliminado aqui, mano. Então a gente foi eliminado de todas as competições aí que tem eliminatórias, né? Doideira. A gente tem que confirmar o título na La Liga. 3x1. Ó, o Hazard entrou e o Vini Júnior não fez gol. Mas, pô, botar o Hazard no lugar do Vini Júnior é brincadeira. A gente tá chegando no final do Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol vai dar a Real Madrid. 81 pontos o primeiro, que é a gente. E o segundo tem 64. Então aqui o time tá muito bem. Mais um 3x0. Sem gol. E agora o Bale entrou no lugar do Vini Júnior. Sem gol do Vini Júnior, tá? 3x1. Ascensio, Ascensio e Modric. Mais um clássico. Atleta de Madrid e Real Madrid. Temos problemas. Eu mandei substituir automático e o time empatou. Ascensio. Mano, o Ascensio tá bem, hein? Faltam três partidas pra acabar a temporada. Será que o Vini Júnior vai completar suas características na primeira temporada, mano? Falta pouco ali, tá? Característica de jogador de linha e tirando a característica de lesão, tá? Essa eu não vou botar, obviamente. Ah, não. Tirou o Vini Júnior pra botar o Rodrigo, mano. Que isso. Benzema, hat-trick, hein? Penúltimo jogo. 2x1. Vini Júnior marcando mais uma vez. Bom, eu adicionei mais um. Ele tá com 16. Faltam três características de jogador de linha pra ele completar. Depois que ele marcar três gols e completar isso, no próximo gol, depois disso, como eu falei, ele vai completar todas as características de goleiro também. Aí eu vou botar todas de uma vez só porque ele não vai jogar no gol, né? E aí ele vai tá, mano, 100% em características e também em atributos. Na verdade, 99% em características porque eu não vou botar aí uma característica que diz que o jogador pode se machucar facilmente. Essa não vai rolar. Mas pra isso ele tem que marcar três gols no final dessa temporada. Vamos ver se ele faz. Último jogo e o Real Madrid perdeu. E ele não marcou. Beleza. O time aqui consegue o título espanhol muito bem numa campanha realmente absurda. 29 vitórias, 7 empates, 2 derrotas só, 94 gols marcados. Tomou 45, teve um saldo de 49, 94 pontos. Foi muito bem, mano. Melhor jogador da competição. Vamos ver. Vini Júnior, merecido na minha opinião, né? Chuteira de ouro, também Vini Júnior, 23 gols. Até pensei que ele ia marcar mais. E o melhor time do campeonato. Tem ali Benzema. Nossa, tem vários do Real Madrid. Só vocês olharem. Mano, olha como Benzema foi bem. 22 gols. Quase roubou a artilharia do Vini Júnior, 99. Detalhe, o Vini Júnior ficou com atributos altos durante muito tempo no campeonato. E na assistência a gente teve a cunha. Então, final dessa temporada, como eu mostrei, Real Madrid campeão na La Liga. Na Supercopa deu Atleta Bilbao, a gente perdeu na final. Na Copa da Espanha deu Vila Real. O UEFA Super Cup deu Chelsea. Champions League deu o Liverpool. Olha só, mano. Na UEFA Europa League deu o Mônaco, 2x1 no PSG. Nem UEFA Europa League e o PSG conseguem ganhar. E a Roma ganhou a Conferência League. Então, o Vini Júnior termina essa temporada assim. 50 jogos, 30 gols e 10 assistências. 40 participações diretas. Muito bom, tá? Muito bom. E 11 jogos sem sofrer gols. Teve uma nota de 7,6 total. Foi o melhor jogador do Real Madrid, não tem dúvida. Cara, o Benzema foi bizarro, hein, mano? Que isso? 25, 10. 30, 10. O Vini Júnior. Que doideira. Mas o cara aqui tá com 99, né, rapaziada? Nossa, doideira demais. E agora a gente vai fazer o seguinte, né? Ele não conseguiu ganhar aí a Champions com o Real Madrid. Mas vamos ver agora com ele começando uma temporada nova, tá? Já com 99, só que em outro time. Se ele consegue a Champions. Pra isso, ele vai para o... Vem comigo. Para o Manchester City. Isso mesmo. Ele chegou. Por que o Manchester City, rapaziada? Porque eu fiz um experimento com o Neymar e ele voou o Manchester City. Agora eu quero saber o Vini Júnior. Se ele vai aproveitar todo esse time maravilhoso em volta dele e também o Guardiola ali controlando, né? Que deixa ainda melhor. Então é isso. Ele chega aqui, tá? Com 21 anos de idade e 99 de overall. Ele precisa marcar 3 gols pra completar todas as características. É isso. E simplesmente vai roubar a vaga do Grealish. Excuse me, Grealish. Vai pro banco. Vai embora. E entra o Vini Júnior. E esse é o time do City no momento. Os jogadores estão na seleção. Ó, lateral direito aqui tá ruim, hein, manos? Mas o time é forte. O time é bom. E já temos a estreia de Vini Júnior. Vai ser contra o Liverpool pela FA Community Shield. Isso mesmo. Vamos ver o que vai rolar aqui. Primeira partida dele com a camisa do City. 1x0 e... Ih! Mahrez marcou. Não foi ele. Será que no primeiro jogo pela Premier ele faz, manos? Contra o West Ham, hein? 5x2. Que isso. Vamos ver. Marcou 1. Ele perdeu um pênalti. Que isso, Vini Júnior. Mas ele marcou um golzinho aqui, hein. Então vai ganhar mais uma característica. Ele chega então a 17 características. E ele ganhou uma característica chamada jogador do time, né? Um jogador que tem identificação com o time, com a equipe, com o City. E vamos embora que tem mais jogo. 2x0. De Bruyne marcou duas vezes. Clássico contra o Chelsea. Já temos um problema. Quem que tá fora ali? Vamos ver. Nossa, o holder tá suspenso. Vamos botar aqui pra substituir automaticamente. O time perdeu. Foldem. Sem gol do Vini. Agora é um jogo pesado também contra o Tottenham, né? A Premier League é doida, mano. Um jogo pesado atrás do outro. 3x0. De Bruyne. Laporte. E o Vini Júnior marcou o dele. Galera, já botei. Tá. Mas a característica dele tá com... Faltando só uma pra ele completar, velho. É bizarro. E agora ele tem Champions League. Champions League estreia do City. Vamos ver se o Vini vai destruir. 3x1. Ele marcou o gol dele. Marcou um golzinho. Pronto. Ele vai completar todas as características. Então ele chega aqui em incríveis 19 características. Agora só falta a característica da lesão e também do goleiro. As características do City de goleiro. Marcou mais um gol. A gente completa as do goleiro. E aí ele fecha com tudo do possível tirando a lesão. E o jogo é contra o Watch for fora de casa. Só fazer um gol, Vini. De Bruyne e Vini Júnior. Então ele levou aí basicamente uma temporada e o início da segunda temporada pra completar tudo. Tá. Completar tudo possível e ficar um jogador monstro. Serviço feito. Então aprecie esse menino aqui, mano. Ó. Completamente. Tudo no 99. Eu vou mostrar lá no outro menu pra vocês. Ó. Se liga, hein. Tudo no 99. 99 e 30 características. Completamos todas. Só faltou da lesão, como eu já disse. Não vou botar pra ele não se lesionar. Mano. Com 22 anos, então, ele completa tudo. 99. Todas as características possíveis de jogador de linha. Tá valendo atualmente 345 milhões. Não teve uma valorização ainda no City. Agora que a gente completou tudo com 99, a gente não precisa mais ficar simulando partida após partida. A gente pode simular a temporada inteira pra ver o que rola. Se ele brilha muito nesse City ou não, tá? Então a gente vai lá pro final da temporada, rapaziada. Prepara coração. Vambora. Vamos lá, hein. Final de temporada chegou. Ih, rapaz. Garantiu mais uma Liga Nacional. 90 pontos aqui no City, tá? 3 empates, 6 derrotas, 29 vitórias. Marcou 86 gols no City. É, teve uma campanha realmente muito boa. Num campeonato que é muito difícil. E o Liverpool, mais uma vez, igual na Vida Real, fica ali pertinho. Mas não consegue ser campeão da Premier. Como o Nele Shield a gente já tinha visto. Então mais um título aqui também pra carreira do Vini Júnior. 2 no City. O Real Madrid conquistou 1, que foi a Liga. Cara, quase levaram o Emirates Cup. Perderam para o Chelsea. Carabao Cup. Vamos ver. Deu City. 23 títulos, então, nessa temporada para o Vini Júnior e o City, óbvio. O EFA aqui, Super Cup, deu o Liverpool. Vamos ver. O EFA Europa League primeiro. A Jax em cima do Barcelona. E aqui, a UEFA Conference League, né? 1x1. E o Leicester City venceu nos pênaltis. Champions League. Hora da verdade. Ih? Ai, mentira! Não, 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 não. Deixa eu ver isso aqui. O City passou em primeiro com 12 pontos. No grupo com o Real Sociedad. Que isso, manos? E aí, eliminou o Lyon no agregado por 8x0. Nas quartas de finais, eliminou o Liverpool por 6x4. Na semifinal, tirou o Leipzig por 6x2. E como que perdeu para o Real Sociedad? Não dá para entender isso aqui, velho. Mano, ele destruiu todo mundo. Olha isso, cara. Destruiu todo mundo na Champions League. Perdeu para o Real Sociedad. Deixa eu ver aqui, ó. Fase de grupos. Na fase de grupos, a gente empatou com o Real Sociedad uma vez. Caraca! O City não conseguiu vencer o Real Sociedad na temporada. Dois empates na fase de grupos. E na final, perdeu. Que doideira, mano. É inacreditável isso. Vamos ver o artilheiro? O Vini Jr. não foi artilheiro, hein? O Salah foi o artilheiro. Ele quase ficou ali. E o De Bruyne teve mais assistência. Emirates Cup. Esse foi o artilheiro. Esse cara aí foi quem deu mais assistência. Carabao Cup foi o Grant. O Vini Jr. empatou com ele. Vamos ver Champions League. O Vini Jr. brilhou na Champions, tá? Fez um ano incrível na Champions, mas não conseguiu levar a Champions com o City. Mano, eu estou de cara que o Real Sociedad ganhou, mano. Parece até zica, velho. Parece zoeira, né? Vamos aos números do Vini Jr., velho. Ó, ele fez uma temporada incrível, mano. 42 gols, tá? E 15 assistências. Ele teve 57 participações diretas em 63 jogos. Acima do Real Madrid, né? Acima aí a temporada que ele teve no Real Madrid. No Real Madrid ele teve 40, se não me engano, né? Aqui ele teve 57. E ainda teve 20 jogos sem sofrer gols aqui. Mano, ele realmente foi muito bem. Olha a nota dele ali. 7.8. Então, ele fez a parte dele. Foi o artilheiro do time. O Mahrez também foi bem. E ele ficou em segundo lugar aqui na assistência, ó. Mas faltou a Champions. O time conquistou 3 títulos na temporada. Poderia ter brigado pela Champions. E ficou também com o vice da Emirates Cup. Quase que o City tem uma temporada perfeita, hein? Essa é a verdade, rapaziada. Quase que o City tem a temporada perfeita. Bom, o Vini Junior foi melhor aí na segunda temporada. Essa é a verdade. Com tudo 99. No Real Madrid ele foi bem também. Mas ele não conseguiu a Champions League em nenhum dos dois clubes. Vamos terminar o vídeo por aqui. Foi um baita desafio. Mó da hora. Agora eu quero saber qual deve ser o nosso próximo jogador. Comenta aqui o jogador, tá? E também comenta assim, ó. Ah, tá o jogador e depois bota ali em tal time. Porque daí a gente faz uma temporada até ele pegar tudo 99 em um. E depois na segunda temporada a gente bota ele em outro time, beleza? É isso. Tamo junto. E até mais.